Saudações, estamos começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Você vai ver que o Sony Xperia Z3 Plus está chegando ao Brasil, que alguns aplicativos do Android rodam no Windows 10 Mobile e que o Samsung Galaxy S6 Edge Plus pode ter um case com um teclado físico, entre outros destaques. Então fica ligado que é hora de ficar atualizado. O Sony Xperia Z3 Plus chega ao Brasil nos próximos dias e a gente já sabe o preço dele. Essa versão do Xperia Z3 tem tela Full HD de 5,2 polegadas, além de bateria e processador melhorados. A câmera do aparelho também é um destaque com resolução de 20,7 megapixels. Esse aparelho chega ao Brasil na sua versão Dual SIM pelo preço sugerido de R$ 2.999. Vamos seguindo no embalo do assunto smartphones para falar de uma curiosidade. Você sabia que alguns aplicativos para o Android rodam no Windows 10 Mobile? Olha só alguns deles. Nem todos os aparelhos conseguem rodar os apps certinho, mas você pode tentar. Alguns aplicativos famosos que rodam sem falhas são AnTuTu, Candy Crush Sou da Saga, CPU-Z, Facebook, Pinterest, Tinder, Tumblr e Twitter. No Tecmundo você encontra um tutorial que ensina passo a passo como rodar esses apps no sistema da Microsoft. O link está na postagem do Facebook e também na descrição do vídeo. Tem mais um destaque na área de smartphones no vídeo de hoje, porque em uma loja virtual alemã apareceu um case que tem um teclado físico para o Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Esse suposto teclado está dando o que falar nos últimos dias, até porque essa ideia não é exatamente de hoje, só que ela não foi muito bem aceita. Tudo indica que a capa vai ser comercializada sim. A loja em questão é a Central Point e você está vendo aí a descrição do acessório com o preço de R$ 63, uns R$ 220 na conversão direta. E você, o que você acha desse acessório? Bora lá para falar de games também. Aconteceu no Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, uma final disputadíssima, só que não foi de futebol. Foi a decisão da segunda etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends. Ints e Pan Gaming fizeram um confronto de alto nível para uma torcida de 12 mil pessoas, que não se decepcionou com o nível do espetáculo. Teve todo um pré-show para o confronto, interação com os torcedores, show musical e tudo mais. A equipe Pain venceu, embolsou R$ 60 mil e uma vaga em um torneio eliminatório internacional, que dá uma vaga no Campeonato Mundial de League of Legends. Hora de vídeos da loucuragem nesse Hoje no Tecmundo. Vamos começar com algo bem curioso. Pensa sim em algo como uma cobra robô. Agora olha só para que ela serve. Esse acessório, parecido com uma cobra, é um protótipo da Tesla Motors. Para quem não sabe, a Tesla é uma empresa que foca em veículos elétricos. Esse acessório vem sendo chamado de Snakebots e seria um carregador para carros movidos a energia. E surpreende o fato de que ele se move sozinho até a entrada para ele no veículo. E aí, você gostou desse protótipo? Tá com medo? O que você acha? E o outro vídeo da loucuragem de hoje é um clipe de uma banda que usa o clipe do Office como protagonista. O clipe mostra o clipe meio deprimido, por ser esquecido, até que ele conhece uma assistente pessoal, que é uma referência à Siri ou à Cortana, e vai atrás dela. Nessa jornada acontece um monte de coisa e o clipe passa até mesmo por um momento de sede de vingança. Confere essa notícia no Tecmundo e veja toda a jornada desse famoso assistente. Isso aí, essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Clica no link da postagem do Facebook ou nos links da descrição para conferir mais detalhes, mais informações de tudo o que a gente mostrou nesse vídeo. Aproveita, curte a página Tecmundo no Facebook e se inscreve no nosso canal para sempre receber atualizações. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele seu joinha, camarada, e compartilha com quem você quiser. A gente volta amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus